Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Zoranime, eu sou o Ezra e hoje o dia de análise Tokyo Ghoul, episódio 11 aqui no canal Então se possível, deixe o like, comente e compartilhe, talvez vai estar passando algumas imagens aleatórias de Tokyo Ghoul Porque eu não estou a fim de levar nenhum strike e estou fugindo deles, então eu espero que vocês possam compreender Então logo no início do episódio, nós vemos que o Gourmet está lá com seus aliados e principalmente aliados do pai dele Pessoas que gostavam muito do pai dele, que agora vão dar sua vida para protegê-lo E é legal que você vê que ele tenta falar com a Matsumai, a Matsumai que fala? Não sei se é assim que fala Mas aquela garota lá para ela não morrer, porque ela é a pessoa que ele mais confia aparentemente, que ele mais gosta E provavelmente é uma das pessoas que mais gosta dele ali Mas ela fala para ele que não pode prometer nada e ele fica desolado e vai para o terraço Logo em seguida você vê que a CCG já está invadindo E o Kaneki, por coincidência, ele já vai logo para o terraço É até engraçado que a Saiko fala o ninja da CCG, isso é muito engraçado Logo em seguida você já vê que o Sasaki e o Gourmet se encontram no terraço E eles começam a conversar Foi interessante que você vê que o Sasaki, ele ignora a ordem da CCG Ele não relata que ele encontrou com o Gourmet E ele pede para o Gourmet para que ele se entregue, para que ele fique com a custódia dele Porque ele não quer matar o Gourmet, não quer que algo de ruim aconteça com ele Mesmo não sabendo o porquê dele não querer isso O Gourmet fica muito puto com isso Fala, caramba, você tem noção de quantas pessoas deram sua vida para me salvar E vai para cima do Sasaki e eles começam uma porrada muito frenética Logo em seguida já pulamos para uma outra parte Que foi muito interessante também Foi aquela menina de cabelo rosa Ela lutando com a Matsumai Mano, essa menina é muito forte, mano E ela, tipo, é muito insana Eu fiquei, caramba, essa menina vai matar a Matsumai E estava tudo pronto para ela matar Só que acontece uma coisa E logo, logo eu vou falar Mas antes disso, nós vemos o Esquadrão Quinks Lutando contra um Gourmet muito icônico Que eu até hoje não sei o nome dele Mas é um Gourmet muito forte E esse Gourmet, ele faz umas coisas muito interessantes Ele meio que se reconstrói Tipo, com pequenas partes do corpo Tanto é uma parte que eu tentava pensar Mano, essa Saiko está enchendo o saco Já é só a Lívio Kombi que não vai fazer nada Ela, tipo, faz uma Kagune lá Tipo, parece uma pinça De um caranguejo E corta o cara no meio Então eu penso Beleza, morreu, morreu Tipo, o cara se reconstrói Aí depois acontece uma outra coisa Que rola, tipo, o seguinte O Shirazzo, ele não consegue controlar A Kagune dele, né? A Quink dele Aí ele, beleza Rola toda aquela coisa Tipo, agora eu vou conseguir Vou usar E aí ele usa, mano Foi, tipo, muito foda Que aí explodiu o Gourmet Só que ele reconstruiu, mano Pra que que teve todo esse arco Do Shirazzo Sobre ele achar certo Ou não matar um Gourmet Quando fazer toda uma construção Pra quando ele vai conseguir Usar a arma A arma dele meio que Ser inútil Pra não derrotar o adversário Foi meio que idiota isso Poderia ter feito isso Num outro momento Não desperdiçar Esse desenvolvimento dele A toa, assim Voltando pra Matsumai E a agente do cabelo rosa Aquela agente muito da hora Que eu fui apresentado Há poucos dias Falei, caramba Essa personagem é interessante Aí você pensa Beleza, a luta vai ser boa Interessante Bacana Aí a luta vai seguindo Aí a Matsumai Ela começa a pensar No Mestre Shu lá E acaba conseguindo Ferir gravemente A menina do cabelo rosa Tipo, furando o peito dela Com algum motivo Alguma força absurda Ela, beleza Vou continuar lutando Com o peito furado Mas tranquilo Não vou questionar Quando ela Ativou lá Uma arma Tipo, um raio lá De gol Antigo, sei lá Veio um outro Ajudante do Gourmet E acabou finalizando ela Meio que eu acho Deu entender Que cortou a cabeça dela Não sei Mas parece que ela morreu Mano, se ela não morreu Eu não sei Como que mais mata Não toca o gol Aí depois disso O que que pega Aquele gordinho Lá na ferra elétrica Aquele cara que matou O cara da Rose Aquele cara desgramado Ele foi lutar Com a Matsumai E acabou morrendo Outro que morreu também Eu não esperava Esse episódio Teve bastante morte Eu falei Calma, mano Calma, vai com calma Não mata todo mundo não Mas o foda Que o Tokugou Apresenta os personagens Ali cinco episódios Mata eles Dá nem tempo De sentir saudade Ou de se importar Se a menina do cabelo rosa Talvez eu sinta saudade dela Porque ela tem um design Muito interessante E parece ser uma personalidade Interessante também Mas o gordinho da serra elétrica Já foi tarde, né? Agora vamos pra parte Que realmente interessa A luta do Sasaki Contra o Gourmet Não tava rolando bem Mas uma coisa que me incomodou É que na hora da conclusão O Sasaki simplesmente Apareceu montado Em cima do Gourmet De fraga Não mostrou como Eu não gosto dessas paradas Que o Gourmet Faz De cortar A luta pela metade Já da conclusão Eu não gosto mesmo Mas daí Ele ignora Só que pega O Kanai Ele apareceu lá E deu uma surra No Kaneki Na hora que o Kaneki Tava prestes a morrer O Kaneki Fica pistola E bate no Kanai Também arranca a cabeça dele E dá um cor no Kanai E corta a luta de novo Aí você já vê Que o Mestre Shu Tá lá segurando O Kaneki Pra ele não matar o Kanai E aí acaba Um pouco essa parte E a gente já vê Que no final do episódio Mostra A coruja De um olho só Aparecendo Eu não sei Se é a coruja de olho só Pra falar a verdade Eu não sei qual coruja que é Eu não vi que é coruja E eu sei que foi E nós sabemos que foi A coruja Que fez o Kanai Ficar mais forte Ficar mais revoltado Foi até interessante Você ver eles conversando Parecer aquela música Assim É pau É pedra Tipo Cada um falava uma coisa O outro falava Ficou meio engraçado isso Mas eu acho que vocês vão entender Mais ou menos do que eu quis dizer E foi interessante Porque a coruja apareceu Eu acho que a coruja vai aparecer E vai salvar O Gourmet e o Kanai Porque ela não teria feito O Kanai ficar mais forte Assim A toa Ou teria né Até porque o Tokugou Aparece o personagem E mata eles mesmo Então é isso aí galera Essa é a análise de hoje Foi bom episódio Matou bastante gente né Porra velho Matou gente de pra caramba Nesse episódio Mas tá bom Gostei Eu quero ver de vocês Vocês gostaram desse episódio Mas na moral Eu tô falando aqui Que matou Mas se esses personagens Aparecerem vivos O que eu vou fazer mano Tipo o dano Que eles tomaram É pra eles morrerem Então beleza Então se tá vivo Não é culpa minha Então deixa o like Comente Compartilhe Passa o Família Para o Tak Aquele grupo Daora no Amino Se possível Vai lá Mano o link na descrição Os meus canais parceiros Também estão aí Deixa o like Até a próxima Valeu Fui Back in the 90s I was in a very famous TV show